Será que dá pra fazer dieta comendo fora de casa? Ou será que é melhor eu levar marmita? Será que quem leva marmita é só atleta profissional? Nesse vídeo nós vamos te falar tudo sobre levar ou não levar marmita, dar a nossa opinião e dar muitas dicas. Então fica aqui com a gente até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. E o vídeo de hoje é mais um bate-papo, uma conversa do porquê levar marmita. A gente tá recebendo muita mensagem nos direitos. Ah, por que você leva marmita? É melhor comer fora, é mais fácil. Ou então, ah, eu comecei a fazer academia, preciso levar marmita? Ou então, a pergunta também, ah, mas eu não sou bodybuilder ou eu não sou atleta? Será que eu preciso levar marmita? Será que eu preciso comer marmita todo santo dia? E a resposta você vai ver aqui no vídeo. A gente vai aqui conversar, vai ser bem legal. Fica aqui com a gente. Então eu vou falar a minha opinião em vários quesitos. Primeiramente, o porquê levar marmita? Pela parte nutricional. Você comer, por exemplo, 100 gramas de arroz feito na sua casa, só o arroz cozido, e você comer 100 gramas de arroz no restaurante por quilo, ou qualquer outro restaurante que você for, vai ter uma diferença calórica gigantesca. Porque, por exemplo, o arroz feito na sua casa vai ter o carboidrato. O arroz feito no restaurante por quilo, por exemplo, para ficar mais gostoso, eles sempre vão colocar, adicionar gordura, óleo, azeite e todos os derivados, porque ele fica mais gostoso. Mas essa quantidade de gordura que você vai colocar no arroz vai deixar ele muito mais calórico. Então imagina, às vezes a pessoa está em déficit calórico, a pessoa quer emagrecer. E o nutricionista dela colocou 100 gramas de arroz, 50 gramas, tanto faz. E depois, só que ela foi lá no restaurante, ela está focada, ela conseguiu até levar uma balança, ou ela mesma pesou e colocou 100 gramas de arroz. Só que esse almoço, e foi, por exemplo, essa janta dela fora, vai ter uma diferença calórica gigantesca. Porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, por exemplo, por causa dessa refeição, que vai ter o arroz, o frango, os legumes, só que, feito no restaurante por quilo, vai ter uma quantidade tão grande de gordura, mesmo sendo saudável, mesmo sendo alimentos saudáveis, que em vez de ela ficar em déficit calórico, quer dizer que a quantidade de calorias abaixa para ela conseguir emagrecer, ela não vai ficar, ela vai ficar com o déficit acima. Não vai ficar com o déficit, ela vai ficar acima das calorias. Então, ela vai falar assim, eu estou comendo tudo que era para comer, no peso que era para comer, só que eu não estou emagrecendo. Então, é por causa disso. E por isso que as pessoas que seguem esse estilo de vida, levam marmita. E isso é muito importante. Isso, pessoas normais, uma pessoa é você que está iniciando, isso já vai ajudar. Pessoas que já são nível intermediário, avançado, atletas, aí é mais ainda. Eles não podem ter essa quantidade de erros. Se eles estão em ganho de massa muscular, ele até poderia colocar essas refeições com mais calorias. Só que aí tem outra coisa. Esses caras vão comer meio quilo a um quilo de comida por refeição, às vezes. E imagina quanto será o custo deles. Porque o lanche da tarde deles não é uma frutinha, alguma coisinha. Provavelmente é uma refeição. Então, imagina eles fazendo cinco, seis refeições de um quilo no restaurante por quilo. Essa discussão toda começou porque todo mundo está... Tem algumas perguntas que vieram pra gente. E vocês sabem, né? A gente tem uma vida aqui fora do canal. A gente segue essa vida saudável, de treinos e uma alimentação mais saudável. Dieta mesmo. E não é todo mundo que concorda com isso, né? A hora que a pessoa vê, às vezes, você está lá no trabalho junto com todo mundo. E aí, de repente, você... Na horário do almoço, todo mundo vai almoçar. E aí você abre uma manita. É um pouco complicado. Eu diria até que seria um pouco de preconceito, né? Das pessoas. Não é isso, sim. Quando as pessoas olham, tipo, se assustam. Falar, moça, mas por quê? Sempre vai ter uma piadinha. Ah, vai lá ela comer batata doce e frango. Exato. E isso não quer dizer que você não pode ter um dia de escolher um dia de refeição livre e sair com todo mundo pra almoçar. Isso pode acontecer. Mas tudo vai depender dos seus objetivos. Então, se você tem um objetivo de ter um corpo legal, de ter uma saúde ali, né? Seguindo a risca, tudo. E se você quer um resultado legal, você precisa, sim, levar a marmita. Eu não entendia, há pouquíssimo tempo atrás, eu não entendia muito sobre isso. Murilo que me apresentou a tudo, né? Quando ele falou, então, agora você vai começar com uma dieta. Falei, nossa, foi tudo muito aos poucos, né? Foi uma introdução alimentar bem, bem assim, na risca, devagarzinho. Foi levando um pouquinho daquilo, um pouquinho da... Eu comi até. Iniciou com uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Que, na verdade, era uma alimentação saudável. Porque alimentação saudável e dieta é coisas bem diferentes. Bem diferentes. Porque dieta, tudo é calculado. O seu nutricionista vai calcular os macros, os micronutrientes que você precisa. O carboidrato, a proteína, a gordura. Então, diferente de comer saudável. Porque uma pessoa fala assim, ah, eu tô fazendo dieta. Entre aspas. Aí você fala assim, ah, quanto que você tá consumindo de proteína? Ah, nem sei. Eu como frango e ovo. Nossa, essa parte é muito... Então, ela não faz dieta. Ela não faz o cálculo certo pro objetivo dela. Quero ganhar massa muscular. Quero perder gordura. Então, isso é completamente necessário pros seus objetivos. Eu lembro que quando a gente iniciou, né? Quando a gente começou a se conhecer. Eu mandava foto do meu prato pro Murilo. Eu falava, olha, tô comendo super saudável, né? E eu não sabia do que eu tava falando. Aí ele mandava a resposta assim, tá, mas tem que comer mais proteína. Você lembra, eu mandava super feliz num restaurante porque eu colocava arroz, colocava ali um pouquinho de arroz que era integral, colocava um monte de salada e um pedacinho de filé de frango. Claro que tudo depende da dieta que você tá fazendo, né? Do que você quer, do que você pretende, do que o seu nutricionista te mostra. Mas você precisa entender que são alguns sacrifícios que você precisa fazer. Depois já não é mais um sacrifício. Talvez no começo pra você conseguir colocar na sua rotina e introduzir, né? Mas aí depois isso vira uma coisa que você nem consegue. Aqui eu vou explicar, vou dar um exemplo pra vocês. A geladeira aqui de casa quebrou. Então eu não conseguia fazer a proteína da semana, né? Que aí eu faço no domingo pra semana inteira. E aí nessa semana eu tive que pedir comida, né? Eu não tava saindo pra comer em restaurante, mas eu tava pedindo comida. Na primeira vez foi legal. No segundo dia já tava meio estranho. No terceiro... Gente, é muito engraçado como o organismo ele acostuma, né? Você sai daquilo, você sente. Porque você, querendo ou não, a comida que é feita fora, a comida que é industrializada, ou que é feita em restaurante, tem um diferencial muito grande. Então é isso que o Murilo falou. A nossa opinião sobre isso e dos melhores profissionais aí que estão nesse mercado, é que você precisa levar marmita. Isso é só o primeiro quesito, que é em relação à parte nutricional. Agora eu vou falar o segundo. Por que levar marmita? Se você tá iniciando, ou se você já passou por um nutricionista, você tá com uma dieta calculada, o que você vai perceber? Você vai comer bastante. Não tem aquela ilusão, ah, eu não vou comer nada pra emagrecer. E a pessoa fica fazendo isso. Não. Ele vai colocar bastante. Só que ele vai colocar os alimentos certos. Ele vai colocar bastante alimentos que têm baixas calorias, alimentos que vão ter fibras. E o que que acontece quando você faz dieta? Você come muito. E você comer muito, não só pessoas que querem ganhar massa. Tem um custo. Então, você levar marmita faz você economizar bastante. Porque você comer saudável, comer na dieta, só que comendo fora, até dá. Porque hoje em dia existem muitas coisas que ajudam você. Desde alimentos que já estavam congelados, que é só você colocar no micro-ondas. Marmitas fit, que são, entre aspas, saudáveis e calculados. Porque eles vão falar, tem quanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto disso. Só que se você colocar na sua planilha de gastos, comendo só coisas assim, o custo vai ficar muito alto. Então, compensa muito mais você comprar sua carne, comprar seu frango, todos os seus legumes, e montar suas marmitas, do que conseguir comprar tudo fora. Claro, se você tem condições, é uma boa. Mas, se você colocar na ponta do lápis, poucas pessoas vão conseguir fazer isso pelo custo, né? Sim, seria muito caro. Você mesmo, né? Não tem como. Teve um tempo que o Bruno falou que comia quanto de arroz? Quando eu estava na Austrália, o gasto calórico era muito alto. É, por causa que fazia os trabalhos que gastavam muita energia. E lá, eu precisava comer muito pra manter. É, chegava a três refeições, eram meio quilo de arroz. Eu falava, caraca, arroz branco. Só que eu amo arroz. Então, aí eu fazia arroz japonês, porque é mais fácil pra comer. É, é muito mais fácil. Ele não fica tão volumoso quanto o arroz normal. Só que, pensa, tipo, cada três refeições já era isso. Aí depois tinha refeições líquidas. Depois tinha mais refeições líquidas. Imagina você ir num restaurante comendo isso. É muito claro. Como que você... Não tem como, gente. Isso aqui, tipo, eu não sou um cara grande. Eu peso quase 90 quilos. Tô com 88, por aí. Então, imagina um cara de 100 quilos, 110, 120, esses monstros. Quanto eles não comem? Sim, então, aqui o vídeo a gente tá destinando ao pessoal que teve muitas dúvidas. Que tá no início ali da academia ou intermediária e tem essa dúvida. Então, o Murilo também falou isso aqui, né? Quando a gente tá falando sobre atleta e fisicoturista, é outro nível, outro patamar. Impossível eles comerem. Eles não conseguem dar conta de comer tudo o que eles precisam, né? Principalmente numa fase de ganho. Pela parte financeira. E depois, quando a parte de você secar, cutting, o nome que você quiser dar, não dá por causa da parte calórica. Então, tanto pra eles, que são pessoas, é, outro nível, nível profissional, atletas, tanto você que tá começando, a marmita é necessária. É, eu acho que, primeira coisa, larga de preconceito. Se as pessoas fizerem piadas, é, você responde do jeito que você quiser. Já fizeram com você? Ah, sempre vou fazendo. A vida inteira, né? Que eu ainda tô no começo, né? Então, eu acho que esses são os principais motivos, né? Não, dava, dava pra, esse vídeo, gente, dava pra ficar aqui, ó, horas conversando. Mas, gente, queria mostrar pra vocês, é, a nossa visão em relação a isso. A marmita. É, sim, é, vocês precisam, é, não podem ter esse preconceito. É, as pessoas vão falar, as pessoas vão olhar, as pessoas vão te julgar. Ah, tem outra coisa. Marmita, você ter as suas refeições prontas. Eu acho que a gente já até falou isso num vídeo. O que que vai fazer? Evitar êxito. Ah, é, isso é importante. Porque você com fome, é, a chance de você comer uma besteira, comer coisas que você não devia, é enorme. É, eu mesmo, quando eu vou no mercado, se eu tô com fome, eu quero comprar coisas que eu nem gosto, às vezes, que eu nem faço questão de comer. Exato. É, e outra coisa também, você vai num restaurante, vai, vou almoçar num restaurante, e eu tenho mais ou menos ali na minha cabeça a quantidade de carma, a quantidade de proteína, legumes e tal, mas aí você vai ver um pastelzinho ali. Você vai falar, ah, um pastelzinho. Só que aí isso vira recorrente, né, então você acaba errando a chance pro erro, é, e realmente, é, você precisa treinar o seu cérebro também, isso é um treino, pra você evitar esse tipo de coisa. Depois vira corriqueiro, vira costume. Mas naqueles primeiros momentos, pra você evitar o erro, é sim necessário fazer. E, gente, experimenta, dá uma oportunidade pra vocês de fazerem isso também. Aí tem muita gente que vai falar, tenho preguiça de cozinhar, né, não sei cozinhar, fazer marmita pra mim é difícil. Tem um monte de possibilidades aí, que vocês podem, tem vídeo nosso aqui gravando as proteínas que a gente faz durante, pra semana, que a gente já prepara num dia só pra facilitar. Tem vídeo a gente mostrando, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês, se tiverem curiosidade. Tem vídeo aqui, a gente falando sobre marmita fitness, então você pode também comprar. Que já sai caro, né. Sai mais caro, mas tem possibilidades. Tudo, tudo, ali você vai colocar na ponta do lápis e você vai entender qual é o seu objetivo. E as suas condições. E as suas condições. Não fica baseando na vida dos outros, achando que é fácil, porque mesmo o cara que é milionário, o cara que tem uma cozinheira, até pra ele não é fácil. Porque você vai falar, ah, ele é milionário e tem uma cozinheira. Então, mas ele tem oportunidades de comer coisas melhores ainda e mais gostosas. Ah, mas é isso. Acho que é isso. Dá pra gente fazer muito mais vídeos. Se vocês tiverem mais perguntas sobre dicas de como adaptar esse estilo de vida, a gente tenta passar no nosso canal. A gente não vai falar assim, ah, quanto que você tem que comer, quanto que você precisa tomar de suplemento. Porque a gente sempre vai buscar profissionais qualificados pra passar essas informações ou indicar esses profissionais pra vocês. A gente quer mais passar jeitos pra facilitar pra você conseguir entrar nesse estilo de vida. Porque todo mundo quer começar uma atividade física ou melhorar o seu treino, melhorar seu desempenho, fazer dieta, começar uma dieta. Normalmente essas pessoas, elas sempre começam, mas não conseguem, duram uma semana, um mês. Ou aquelas pessoas super dedicadas que chegam a ficar 4 meses no mais hard possível, chega lá, desiste, para, depois começa tudo de novo. Então a gente tenta passar umas dicas fáceis, que principalmente sempre entra disciplina. Sim. Disciplina pro treino, disciplina pra dieta, disciplina pra fazer a marmita. Porque, acho que o vídeo tá ficando longo. Porque fazer a marmita e comer a marmita ainda é fácil. Você tem que preparar essa marmita. Por exemplo, se você vai fazer uma vez na semana, o seu domingo vão horas pra fazer essas marmitas. Se você faz duas vezes na semana, você precisa fazer no domingo, numa quarta. Então, você tem que ter disciplina pra separar os horários, pra separar o dia que você vai no mercado, pra ter todos os alimentos, pra não ter erro. Então, é isso. Como eu falei, gente, a gente podia passar horas aqui falando, porque é um tema muito gostoso de falar quando a gente já vive isso. Porque no começo existe, sim, o nosso próprio preconceito. Não é nem com as pessoas, né? O nosso pior inimigo é, somos nós mesmos, né? Então, a gente precisa entender que, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Você, entendendo isso, você vai esquecer tudo. E você vai viver o seu. Então, você precisa, na nossa opinião, levar marmita pra fazer tudo. E outra coisa também, você começa a treinar. Se você tem um treino mais intenso, você começa a sentir mais fome, você precisa comer mais corretamente, que você precisa tomar mais água, que você precisa fazer um aeróbico. Uma coisa vai puxando a outra. Você vai entender a necessidade de ter uma marmita. Porque, às vezes, tem gente que treina há 15 anos e não vê resultado nenhum, né? Então, às vezes, pode estar aí o erro, né? Se você é essa pessoa, vamos prestar um pouquinho aí de atenção. Bom, antes só de finalizar aqui o vídeo, gente, a gente precisa pedir pra vocês Não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir, compartilhar com as pessoas que vocês acham que podem estar precisando das nossas dicas. Ou alguma pessoa que você gosta muito e quer que evolue na vida, porque esse é o intuito aqui do canal. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações. Todo domingo e quarta-feira, às 18 horas, tá saindo vídeo novo aqui. A gente também tem uma conta no Instagram e no Facebook, arroba me fala, eu te ajudo. Como o nome já diz, a gente sempre tá aí buscando trazer informações pra vocês da melhor maneira possível. A gente sempre tá procurando nos interar de todos os assuntos e sempre tá pesquisando. Nunca, o que a gente falar aqui, se for, nunca a gente vai falar alguma coisa que a gente não tenha vivido, não seja a nossa experiência própria. Ou se a gente não souber, a gente sempre traz um profissional aqui pra conversar com vocês. Acho que é isso, né? Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.